Salve, salve galera! Mano, o Gu aqui. É nóis, mano. Bem galera, hoje vai ser Evolução 4, mano. Aí, é isso aí. Coloquei uns cuponzinhos aí, mano. Não foi muito. Só foi uns cuponzinhos pra nós brincar, filho. Pra nós ver realmente um pouquinho do UFC. Na verdade, galera, eu coloquei os cuponzinhos. Só foi só pra pegar um visual aí, mano. Do Coringa mesmo. Que eu tava querendo só pegar a roupinha do Cetro. E se der, é renovar alguns íntimos, né? Tá precisando aí. E é isso aí, galera. Vamos ver aí. Eu acho que já caiu já os cuponzinhos. Vamos lá. Carregando, carregando. Aí, ó. Caiu, enfim. Boa. Ó, galera. Caiu uns 500 cupons, mano. De, enfim, de extra, né? 500 cupons, velho. Deixa eu ver se tá gravando aqui. Tá gravando, sim. Tá de boa. É nóis. Ai, mano. Pegou umas pérola gold, mano. Pra adorar chapéu. Ah, moleque. Ah, isso aí, hein. Tava precisando, filho. Rô, louco, tio. Ah, moleque. Pega a gold nessa bagaça aí, mano. É nóis, filho. Ô, louco. Aí sim, hein. Caraca, mano. Nós pegamos, ó. E tem bom. E tem bom pra caralho, tio. Pra caralho. Na boa. Pegamos muitas coisas boas, mano. Muitas coisas boas. Nossa, aqui é pra fazer com ilimitado. Ilimitado. Caralho, mano. Da hora, hein. Valeu aí. É nóis. Pegamos cinco ingressos do coçário. Pegamos ataque esfera. É... Porra, velho. Pegamos ataque esfera aí. Que é pra adorar... É... Chapéu, arma e... E roupa. Vamos ver aí se nós colocamos um gold. Ganhamos cinquenta piloto de montaria. Pedra da arma. Olha, galera. A gente tá com esse FCzinho aí. Um KK 494K. Ontem eu tava com um KK 87. É... O PII aí, mano. O PII uma pérolazinha, ó. Por level cinco. Essa daqui, ó. Pedra da imagem. É... Quatro. Level cinco, né. Que é ataque, defesa, ataque mágico e resistência mágica, né, galera. É isso aí, mano. Vamos agora pegar um visualzinho aí. Primeiramente, vamos renovar essa porra. Mano, vou pegar aquele novo velho. De verdade. Vamos pegar aqui, ó. Vamos em loja. Nossa, ingressos do coçário tá... Cudos aí. Cupom. Eu acho que eu não sei se eu compro. Não compro. Vamos ver aí, né. Se sobrar aí, vamos cupom os X. É nóis. Vamos aqui. Cadê, 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 cara. É aqui. Vou comprar. Vou comprar esse vídeo. Isso daqui, ó. Vai ficar parecendo quase igual ao Coringa, mano. Quinhent reais. Ou quinhentos reais, ó. Se der. Quinhentos cupom. É... Cadê? Deixa eu ver. Porra, mano. Fecha aqui. É isso aí, galera. Cara, mano. Deixa eu dar logo uma... Opa, daqui. Vai tirar... Liberar um pouco esse espaço, mano. Liberar esse espaço aqui. Feito que tá muito foda. Vem, galera. Associa aí friends. É nóis. Ó, galera. Eu botei uma foto minha aí, mano. Consegui botar, velho. A fotozinha. Se quiser mudar pra cá. Opa. Consegui. Consegui pro... O... Floyd, mano. É isso mesmo. Opa. Se tá, mano. Se tem ponto aqui. Ah, mano. Já tá acertando 200 caras a mais. Mouse aí pra vocês. Vamos só, velho. Deixa eu ver, galera. É... Assim. Vou dar uma organizadazinha aqui. No... No... Joguinho. Caramba, mano. Tá sem áudio, porra. Porra. Eu gosto do áudiozinho, mano. Dá do adazinho. Isso aí. Vamos botar essas pérolas aqui. Caralho, mano. Se eu não me engano, eu acho que eu tô com três, mano. Três pra adorar, hein. Vamos botar esse bagulho... Não. Eu vou tentar adorar com quatro. Eu vou pegar quatro. Eu vou dar uma pausada no vídeo. Ou não, né. Não sei. Vamos ver. Não. Vamos... Vamos testar mesmo com isso mesmo. Vamos... Vamos ver se nós pega essa porra. Vou dar uma upada aqui. Não. Pô. Eu vou abrir. Vou abrir. Vou abrir. Bora abrir pra ver o que pega. Vem, level 11. Vem, level 11. Level 11, caralho, mano. Vem, level 15. Ah, não pegou level 15, mas tá de boa. Lixo, 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 lixo. Tudo lixo. Mas de boa. É... Vou botar isso aqui. Dá um espiadrozinho aqui. Pá. Bota pra cá. Vai pra cá. Você vai pra cá. Você fica. Hum. Vamos ver quanto a gente vai pegar aqui. Deixa eu ver, galera. Você vem pra cá. Dá uma organizada aqui na mochila. É isso aí. Não sei se eu... Eu não vou tentar pirulita agora, mano. Pelo amor de Deus, né? Não vou tentar. Deixa eu ver quantos caras de fulgura. Eu tô com 70k de fulgura. Ou fulgura não. 70k de honra, né? Pra pegar a roupinha. Vamos ver quantos caras de fulgura ficou. Ó. Subiu um pouco. Dá pra ir. Vamos ver, né, mano? É... Deixa eu ver o que eu fazer, velho. Renover aqui. A carinha. Vai parecer mais com o do Coringa. É nóis. Vamos renovar o chapéuzinho também. O cabelo, né? Por um ano. Beleza? Absoluta, mano. É isso aí, galera. Cadê a carinha? Carinha, carinha. Cadê você, carinha? É isso aí, carinha. Vem pra cá, filho. Tá aparecendo mais ou menos com o Coringa, galera. Eu sou... Tô ligado aqui, tá? Mas vamos lá agora. Tentar pegar o... Pera aí. Vamos ver se tem evento de consumo, mano. Acho que não tem evento de consumo, cara. Evento completo. Já recarregou durante... Ah, aqui é evento de recarga, mano. Ah, tem evento de consumo. Caralho, fica evento de consumo. Lixo. Lixo, lixo, lixo. Deixa eu ver. Tata, 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 tata. Tata, 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 tata com 9 é um kk 494 k vamos ver quanto sobe o vamos é isso aí tá 75 aqui e cadê o outro e tudo boa não tá aparecendo mais de boa é isso aí galera nosso ficar de nossa ano pelo amor de deus vai se fuder cachorreira é isso isso caraca não preciso dar um espaço aqui velho na mochila pelo amor de deus a só dá uma tentativa galera puta merda mas de boa né de boa aos poucos nós consegue aí é isso aí mano cadê 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 vamos ver olha um kk 500 subiu em 6k mano só isso aí botar o pano agora esse daqui cara só ficar um aí vamos dar um grau agora sabe onde manos choveu sim vão na cigana vão pegar a roupinha do cetro na cigana o ar ciganazinha me ajuda eita cara a roupinha do cetro apareça pelo amor de deus a roupinha do cetro não você não é roupinha do cetro caralho mano gasta aqui pra caralho filho tá caralho pelo amor de deus vem roupa do cetro porra esse é o capacete mágico do caído né mano dá dá esse ry oi velho veirer mano me disser que é difícil velho tá roupinha do cetro vir galera acho que não é não Só acho Acabei, mano, copiando certo Vem, cara Me ajuda Vai, mano, vai dar pra atender você agora Tô gravando aí Só vai pro João Vitor, é nóis Caralho, fi Mano, tá gastando um rapaz Caralho, fi Não vou pegar agora Vai ser a última aqui que eu tentar Porra Caralho Pronto, já é 2 horas Não tem honra, mas o suficiente É isso aí Não deu De boa Mas vou guardar essa porra do cupom Vou guardar aí Porque eu quero pegar roupinha no seto Nem fudendo, mano Eu quero pegar essa roupinha, só falta roupinha Pra eu deixar minha acessi do jeito que tá E é nóis, galera Vamos tentar aí fazer Botar aí gold Botar gold aí, mano E vamos ver se dá, né Vamos ver se dá É, galera Mó triste, mano Mas tem honra pra caralho, mano Na boa, mano Essa porra da cigana, velho Deveria ser pelo menos uns 500 Uns 500 aí 500, velho De cupom Mas caralho, mano Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando Puta que pariu, velho Tu, mano Qual aí o palavreado, galera Mas Na moral Esse jogo, mano Pelo amor de Deus Tem tudo fazer o cara perder Mas de boa De boa De boa É Super quebra-tijolos Se eu pegar essa Eu não lembro do que pegar Do isso Mas de boa Não lembro É, vamos lá, né, galera Fazer aqui os Os paranauê Vamos ver se dá certo É lá Vamos lá Vamos lá Os paranauê Os paranauê Os paranauê Os paranauê Vamos lá, mano Vamos tirar tudo 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 Vamos tirar o caralho Tudo Lembrando, galera A gente tava com o Kaká E Tava com o Kaká E 500k Vamos ver aí Se a gente consegue botar gold Deus queira que sim Ai, galera Vamos Queimar umas Coisinha aqui Vender Não quero você Não quero você Não quero você Não quero você Cheio de coisinha aqui Pra vender, mano Vou jogar aqui em fulgura Ver se tem alguma aqui Pra ativar Tem nenhuma É isso aí Vamos Tirar o pet Tirar os equipamentos Legal Jesus amado Pé de terra Caraca, mano Que o É Vamos lá Não tem mais nada Vamos aqui na Guildzinha aqui Canal Lido Ação Tá bom Tá bom Vamos agora Queimar as Composição Cara Eu vou tentar Pirulito Com duas tentativas Cara Eu nem sabia Não, não Eu vou tentar não Depois eu tento Aí quando tiver Mais chance Porque 16 Só vai dar Pra uma tentativa Vamos lá Queimar Queimar as Composição Aí Opa De primeira Nossa Falou, falou Queimar as Queimar as Dourar. Vamos abrir dois daqui. Vai segurando, soltou. Falhou, né? Falhou, mano. Falhou. Falhou. Tá de novo. Vai lá, deu certo, deu certo. Ai, caralho. Falhou, mano. Puta que o pariu. Só uma tentativa agora. Cadê a pérolazinha de gold que eu tava? Bora aqui. Vamos tentar com esse lag mesmo. Lag do capiroto. É um lag desgramado, mas vamos lá. Não quero nem saber. Vamos tentar com esse lag. Caralho, mano. Peraí, tá faltando uma, né? Que é a de dourar. Dourar chapéu, dourar arma. Cadê a de dourar roupa? Aqui é a de dourar roupa. Vamos tentar aqui, velho. Quero nem saber, mano. Vamos tentar aí. Tudo aí. É pra lascar mesmo, fi. Caralho, mano. Foder, velho. Opa, você fica. Vamos tentar tudo, velho. Tentar tudo aí, velho. Na moral. Tô nem aí. Tentar tudo, fi, mano. Opa, você fica. Pra que se vai? Não tem porquê. Isso aí. Isso aí mesmo. Eu acho só isso. Só tem isso mesmo pra fazer. Não tem mais nada. Opa, vai ter aqui, ó. É. Espada do duque. Espada do duque. A gente vai dar assim pra fazer. Mano, só isso mesmo. Vamos lá tentar. Pega aqui da source. Caralho, mano. Vamos ver aí o que vai... Não, vamos. É ferido. Vamos aqui mesmo. Ai. Caralho, mano. Tomara que dê alguma coisa boa, velho. Nossa, fracassou. Que triste. Vai dar aqui pra fazer. Boa. Boa. Dá pra fazer o duque. Ficou. Ah, e sim. Estamos com aí, ó. Duas tentativas. Vamos lá. Pracassou Foi um Pracassou Pracassou Vamos tentar aqui, galera Dourar de novo Pra dourar Eu sei que aqui é chapéu Beleza, mas Vamos tentar aqui Tirar aqui, botar aqui Tirar aqui, bota aqui Tirar aqui, bota aqui Bota a roupa agora Tá Tá, mas já tá dourada Bota a roupa Opa, a roupa foi Aí, caralho Isso aí, bota pra bugar mesmo Vai, tenta aí Dourar Ai, fiado Não, mano Não foi o chapéu Mas vou tentar fazer o caos de um inseto E eu sei Tenho certeza que vai, mano Mas de boa É isso aí, galera Pelo menos foi a roupinha Vamos ver se vai dar, mano Eu quero que não vai dar, mas De boa Facassou Facassou Ah, mano Que viadagem Caralho, velho Vamos aqui No eventozinho Deveria ter juntado mais Vai dar mais isso mesmo Ó, vamos ter 25 chances Vamos ver se pegamos Maltinha Esse lag Quem sabe, né Duvido nada Quero saber, não O lag vai ficar aí mesmo Cossário Então, lagzinho, galera Não vou tirar o lag Porque às vezes Esse lagzinho Ajuda muito Beleza Espero que vocês Me compreendam Ajuda muito, mano Muito mesmo Pelo menos Uma bichinha dessa Pelo menos aqui Dá pra ir Bora lá Fracassou O pirulito Mais de boa Vou ter que juntar agora Galera Pirulito Vou juntar Pirulito Sem treta Não vou tentar mais Com poucas tentativas Mano Não vacilei aí Mas tudo bem Pelo menos vamos ver Se nós consegue aí Pegar a motinha Temos 25 chances 25 chances Eita, galera Vai ficar feio Feio Vai ficar feio Aí mesmo Vou Cara Eu vou deixar No lag Mesmo Não vou tirar Se você quiser Adiantar o vídeo Adianta Não vou deixar No lag Mesmo Não vou tirar O lag Esse lag Ajuda um pouco Quem sabe Nós tira alguma coisa Boa É isso aí Nossa Mano Falou Valeu Pirulito Mas tudo bem Bom galera Pra o vídeo Ficar tipo Um pouco legado E tal Muito lento Eu vou adiantar Um pouco aí Do vídeo E botar uma musiquinha Aí Caso eu pegar Alguma coisa boa Eu falo aí E aí Nós até já Já Um abraço Aí Pauro Vamos lá. Voltando aí galera, tava muito legado, não ia dar certo mano, ia ficar muito leg. Aí vou botar aí, vou fazer, tomara que dê certinho aí pra pegar essa motinha. E é isso aí, vamos lá. Pelo menos um boom eu quero, hein. Se daqui for permanente eu vou guardar isso daqui. Pra juntar aí, ó, sabe mais futuramente pegar aí, ó, pet 5. Eu acho que não vai ficar aqui. Temos... Temos ingresso pra cursário aí bastante. Posso... Vem motinha, vem motinha. Motinha, motinha, vem. Caralho, mano. Vem motinha. Quero você, amor. Cara, mano. Tá... Vou com vontade danada de pegar essa moto. Queria pegar a moto, mano. Sonhei com essa moto, velho. Pô, vem macumba. Pega a moto. Eu tenho uma pinhinha aí, mano, pra pegar essa moto. Pra você lascar. Queria manjar nos paranauê. Deixa. Ai, já. Vem motinha. Mano, vou pegar na última tentativa, mano. Você vai ver. Vem, 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 vem. Ai. Cadê a moto? Vem. Foda, mano. Não vou pegar a moto. De boa. Pelo menos, aliás, eu queria pegar a asa, né? Mas de boa também. Bugou. Ah, tá me zoando. Ô, louco. Pera aí. Tô num lugar de tentativa. Tenho três, né? Cadê, mano? Nossa, que ladrão, filha da puta, mano. Eu tenho mais chance. Caralho. Tá vendo, galera? Puta que pariu, viu? Que jogo bugado, filho da puta. Aff, mano. Mano, cu. Foda-se. Gente, filho da puta. Saber não. Quero minhas babuizinhas. Eu ia pegar a moto, tá vendo? Mandaram, ó. Mandaram essa porra. Não correu pra recompensar a motozinha, mano. Eu ia pegar a moto, filho. Tá vendo? Tinha três, mano. Fui pra um. Fudei, fudei no tudo mesmo. É isso aí. Nossa, calma. Fico puto, velho, com isso. Deixa eu ver, galera. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem ainda aqui, dois avançados. Tem 14 ingressos do calçado. Vou guardar isso daí. Isso aí, galera. Não deu pra fazer pirulito. Vacilo meu por tentar com apenas duas chances, né? Sou um mau vacilão mesmo. Mas tudo bem. Vou juntar agora. Na próxima vez, vou tentar, mano. Só com 12 tentativas de pirulito. Se não for refinando a CC, galera. Eu faço um vídeo refinando a CC, mano. Se não pegar pirulito, mano. Com 12 tentativas, eu faço um vídeo refinando a CC. Podem me cobrar. Podem me cobrar. Faço na tora, refinando a conta. Mas tudo bem. Vamos ver aí quanto deve ser nós sobe, né? Nós subiu, né? No caso. Quanto as cartas tem aí. Caraca, mano. Queria pirulito, velho. Eu pego uma PC da porra. Mas tudo bem, né? Querendo é poder. Aí, galera. Estamos já full cartinhas aí, galera. Full cartas. É nóis. Vamo que vamo. É nóis que vamo. É tudo nosso, mano. É nóis. É, galera. É uma sorte aí, mano. Vossilifei Podendo pegar Podendo pegar Pegar não, como é Guardar Mas tudo bem galera Coringão aí Tá faltando alguma coisa Não sei o que é que tá faltando Ah meu pet mano Que porra é isso Ah velho Tô com pet Então tô vacilando O que é que tá faltando no CC Mais 12 Gold Hoje aqui 1 V3 Minhas potência Da resto 9 horas de potência O que é que tá faltando Fulgura É galera Só podia ser Fulgura Isso aí Esqueci né Gostei tanto 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 Esqueci de renovar Fulgura Fulgura Nossa velho Então galera Só aumentou um pouco Deve ser Tinha que aumentar mais Mas não Aumentou um pouco Aumentou só uns 20k 22k 22k Quer dizer né Um pouquinho aqui Vai contar 22k É mano O videozinho Só isso mesmo Espera aí Que vocês gostem Vocês curtam Um valeu aí Para toda rapaziada Um salve aí Para associa Free Esse é nóis Um salve aí Para vocês Tudo aí moleque Mandar um salve aí Para o Meu parceiraço Luciano Um salve aí Para o O pod Nunca Esqueci do pod É Viadão Um salve aí Para a mística Mano Um salve aí Para a rapaziada Toda Para quem não faz Que ele é salve Lembrando bem Um salve aí Para amor É nóis Um salve aí Para toda rapaziada Aí Um salve aí Para o server É tudo nosso Mano Vou botar aqui Involução Parte 4 Eu não vou gastar 300 cupons Não Mano Sou ricão Ampo E tenho aqui Mano Vou gastar Não Isso aí Um salve aí Para o HBS Um salve aí Para Cacau Um salve aí Para Zedex Um salve aí Para o Nubinho Um salve aí Para a Sperte Um salve aí Para Zedex De novo Dois salve aí Mano Te amo Um salve aí Para Hipcobra Hipperte Marcos Walker É Nubinha Melhor Um Um Dois Três Um Dois Três Electras Um salve aí Para Caralho Mano Não perdi Um salve aí Para o System System Bugador Um salve aí Mano Um salve aí Para Skrillex Um salve aí Para Thales HBS Um salve aí Para o N Salve aí Para Já De novo Moleque Sabe aí Para Satã Exo Um King World É Nós Mano Sabe aí Para Rapaziada Valeu Galera É Nós Vamos Que Vamos Serve Bom Serve Unido Valeu Fui E um salve aí Para Vic Walker Mano Um salve aí Mano Um salve Para Você É Nois Valeu Ae Galera E Até A próxima Valeu Fui